Alarmes Geno Como cadastrar controles remotos nos eletrificadores Geno Premium e Revolution? Importante! A configuração apresentada neste vídeo é válida somente para o choque. O botão Pushbuttle a ser utilizado é o PROG1. A central deverá estar energizada podendo ser tanto bateria quanto rede elétrica. Vamos para a programação. Primeiro passo. Retirar o JP3. Aperte o PROG1. O LED PROG vai acender. Pressione a tecla do controle remoto Geno. O LED irá piscar. Isso indica que houve sucesso na programação. Voltar então o JP3. Pronto! Está feita a programação da parte de choque da central. Produtos com a qualidade Nice, a escolha do especialista. Conheça o app especialista Nice 2.0 disponível na Play Store. Adelaimo se o propósito de funcionei dos similar estarem. Maraosa. Com a qualidade Nice 2.0 koroa o Valera. Amém.